Tudo bom? Você fala isso pro seu filho? Tudo bem? Essa daqui é a Renê Rodrigues, ela é naturóloga e o assunto que a gente vai falar aqui agora são as marmitas. Você de casa aí é marmiteiro? Você leva a marmita pro trabalho? Me conta, tira uma foto da marmita, manda pra gente, tem dúvida? O que que tá acontecendo com a sua marmita? Não tá muito legal? Porque a hora do almoço é tão gostosa, não é verdade? Mas quando a gente leva uma marmitinha, a gente economiza um dinheirinho. Às vezes começa a se alimentar melhor também, não é verdade Renê? Na maioria das vezes sim. Então quer dizer, tem que ser um momento de prazer, tem que ser um momento gostoso. Mas daí a comida não tá ficando assim. Por que que esse pessoal tá errando aí? O pior erro das marmitas, o que que é Renê? É armazenamento? Pode ser. Então aqui, eu sou naturóloga e nutricionista, né? Então aqui a gente trouxe várias possibilidades de marmita. Hoje no mercado existe uma infinidade de opções, né? Então assim, vamos falar da melhor? Vamos, vamos começar da melhor pro pior. Vidro. Vidro. Ótimo, também gosto. A melhor é vidro. E a tampinha pode ser assim? A tampinha pode ser. Então assim, essa higienização dela é perfeita, não há liberação de BPA ou outras substâncias que são tóxicas, que tem no plástico. Posso pôr no micro-ondas? Deve pôr, pode pôr no micro-ondas, pode congelar também. Ah, pode congelar no vidro? Pode, opa, pode sim. Olha, pode sim. Então presta atenção, ó. Já começamos do melhor para o pior. Se a sua marmitinha aí não for de vidro, já começa a repensar que você pode melhorar aí a qualidade da tua alimentação. E no mercado tem vários tamanhos, né? Esse é um tamanhozinho médio, mas tem até menorzinhos, tem maiorzinhos, então tem muitas possibilidades. Perfeito. Partiu. Não tem ó de vidro, o que eu posso fazer? Então vamos lá. A primeira coisa, ver se o plástico é BPA free. O que é isso? BPA é uma substância bem tóxica que tem no plástico. Então começou com as mamadeiras, né? Tá. Então as melhores mamadeiras, BPA free. Esse é o melhor. Isso eu vejo onde? Na hora que eu comprar, eu vejo numa etiqueta? Sim, na embalagem tem que ter. Tem que ter. Se não tiver escrito, ela não é free. Não, ela não é free. Então presta atenção também, gente. E é muito difícil encontrar também. Aquele plástico esquentando, 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 lava, esquentando, lava, esquentando. Então assim, quanto mais gordura e quanto mais choque térmico, então bem gelado, tipo foi pro freezer e esquentar também não é legal. Então assim, geralmente, hoje ainda bem que as empresas dão esse conforto pro funcionário, né? A gente tem a geladeira, a gente tem o micro-ondas. Coloca num prato. Não aquece na embalagem. Aquece no prato. Essa é uma dica. Boa. Boa, gostei. Muito porque às vezes alguma embalagem não vai até o micro-ondas, né? Não pode ir. Então, toma esse cuidado também. É o caso dessas aqui, ó. Essas são freezer e micro-ondas. Também tá escrito, tá? Então aí tem vários modelos, vários tamanhos. Então, geralmente, geralmente não. Não tem nada escrito aqui, gente. Só tá escrito que é reciclável. E é freezer e micro-ondas. Então, essas daqui são boas pra quê? Pra, por exemplo, se eu quiser fazer marmitinha pra semana toda e congelar. Isso. É isso. E aí eu não quero investir na de vidro. Tá. Se eu quero investir na de vidro, é o perfeito. Certo. Se não, aí eu vou... E hoje também tem muitas empresas que fazem essas marmitinhas congeladas, né? Então, aí a gente acaba caindo no... E mesmo ela estando aqui congeladinha, não é legal eu pegar ela e pôr direto pro micro-ondas. Não, não é legal. Ela é própria pra isso. Mas é um plástico tão molinho, né, gente? Ela é própria pra isso, ela é desenvolvida pra isso, mas não é legal. É legal colocar no prato mesmo e aquecer no prato. Muito bem, entendi. E essa aqui? Só pode falar. Então, essa é a pior. Começamos com a melhor, vamos para a pior. É, é a pior. Porque isso daqui é consumo imediato. Então, por exemplo, comprei alguma coisa em algum lugar e tá aí só pra chegar em casa e comer. Comer um lanche, sobrou metade, se tiver lá na padaria, geralmente eles colocam nessa embalagem pra você levar pra casa, né? Isso é consumo imediato. Então, assim, o que eu vejo? As pessoas tentam congelar nessa embalagem. Ela quebra? É, não é legal. Ela não é pra isso, tá? Então, isso não é interessante ficar muito tempo com um alimento. Entendi. Isso é só um transporte pra consumir imediatamente. No próximo bloco, a gente fala dessas daqui que são térmicas. Mas antes eu queria falar dessas aqui também, olha. Ah, essas tem as divisórias? Elas tem as divisórias e elas são todas de plástico, né? Você falou que o plástico não é muito legal, mas essas daqui são melhores do que aquela lá? Então, aí a gente tem que ver cada fabricante vai ter a sua... E esse aqui é pra dividir? Recomendação. Essa também vem com os talharzinhos, né? Com a divisãozinha. Ah, que bonitinha, olha. Gostei dessa aqui, dessa tampinha aqui. Essa também, ó, bem divididinha. Nossa, na época que eu levava o marmito não tinha nada disso, gente. Né? Nada disso. Tinha nem lugar pra esquentar, Fih. Eu sei. Era? Ó, eu quero mostrar depois no próximo bloco, essa de lata aqui, ó. Era assim. Na minha época era assim, mas não assim. Ela era quadradinha. Sim. Tem até os... Isso. Tem até pra aquecer aquele... É isso. Vende ainda. Era banho-maria. Isso mesmo. Era banho-maria. Ah, você tá lembrando, você sabe o que eu tô falando. Você em casa sabe o que eu tô falando. Negócio modernizou muito que hoje em dia a gente pode pôr um potinho bem organizadinho assim, né, Renê? Tô bem. Daqui a pouco eu volto pra gente falar dessas térmicas aqui. E também isso que é importante. Você sai da sua casa que horas? E que horas você chega na TV? Que horas você chega no seu trabalho? Né? Quanto tempo essa marmita vai ficar sem uma refrigeração? Alimentos que podem e que não podem entrar na marmita. Vamos conversar com a gente? Tá aqui no nosso WhatsApp, ó. Já vai aparecer embaixo. Grava no seu celular direitinho pra você conversar com a gente. Qualquer dúvida quanto a cueca, qualquer dúvida quanto a marmita. Ou se quiser pedir uma marchinha de carnaval também pode. Já volto aqui, tá bom? Já levou marmita alguma época da tua vida? Sim, claro. Já levou. Quem nunca, né? Quem é estudante? Não é? Quem é estudante, morou fora do seu domicílio. Médicos principalmente, né? Nossa, dá-lhe marmita. Vamos lá conversar com a Renê que ela vai explicar agora pra gente outros potinhos que às vezes a gente coloca comida que não são tão legais, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, essas que estão aqui de trás, ó, elas são marmitas térmicas. E eu acho muito importante isso porque essas marmitas, elas estão acondicionando a comida. É isso, Renê? Isso. É interessante a gente pensar o seguinte, quanto mais tempo esse alimento na temperatura ambiente, mais proliferação de bactérias tem, né? Então, a gente tava falando aí sobre todas as bactérias que existem no nosso corpo. Então, assim, qual que é o ideal? Legal. Eu faço, ela tá quente. Tá. Eu coloco no potinho, eu faço o que eu tenho que fazer e congelo ou gelo o mais rápido possível. Mesmo se ela estiver quentinha, eu só posso pôr na geladeira. Mesmo se ela estiver quentinha. Ah, olha que legal. Eu espero esfriar fora da geladeira. É um hábito muito comum, principalmente, né? Os mais antigos. Sempre tem aqui, ah, e se refrigerar a comida vai estragar. Estraga a geladeira. Estraga a geladeira, né? O meu pai era engenheiro eletricista e ele falava assim, o máximo vai gastar um pouquinho mais de energia. Ah, então vale a pena, né? Mas estragar não estraga. É melhor que você tenha uma dor de barriga no dia seguinte. Muito melhor. E nessas aqui que são térmicas, deixa eu ver, não sei nem abrir essa aqui, ó, por baixo, ó. Essas daqui que são térmicas, eu tenho que fazer a mesma coisa? Vamos supor, eu fiz a comida à noite, eu coloco aqui, ela é térmica. É. Eu ponho a térmica na geladeira ou eu deixo fora que eu faço? Essa sim. Então, assim, tipo, o ideal é sempre você refrigerar o mais rápido possível. Essa é ruim porque ela vai demorar pra perder calor. Porque é bem isso que ela quer, né? Ela quer manter, principalmente pras pessoas que não tem onde esquentar a marmita. Por isso que o isopor é ruim. Então, assim, se você for utilizar essa daqui pra levar no trabalho e o trabalho não tem onde aquecer, então você vai aquecer antes de consumir, né? Antes de colocar aqui e aí você mantém ela mais aquecida. Essa daqui, ela já vem toda diferente, ela já vem em potinhos. Ah, que legal. Então, aí essa daqui eu consigo fazer o alimento, gelar bem e aí, ó, pode colocar, ela tá friazinha ainda. Nossa, bastante. Bastante. Então, aí eu consigo fazer isso de uma maneira mais correta. Então, assim, tanto deixar ela bem gelada ou deixar ela bem quente. Outra dica também, quem só tem as bolsinhas, né? Que hoje no mercado tem infinitas possibilidades. Ou você compra... Tem aquelas bolsinhas de gel que a gente coloca em contusão, você coloca ela no congelador e aí ela vai virar uma pedra de gelo e aí ela vai manter teu alimento mais gelado. Então, pra gente entender, eu tenho que manter esse alimento frio e não quente. Ou frio ou muito quente. Entendi. Entendeu? Então, assim, o mais perigoso é a temperatura ambiente. Deixar ela lá na mochila. Exatamente. Quanto tempo você acha, Renê, que a pessoa pode fazer uma marmita? Vamos dizer, vamos pegar uma mais comum. Vai, essa aqui, tá? Num potinho desse aqui. Ela fez a marmitinha dela. Depois a gente vai falar dos alimentos. Tá bom. Ela saiu de casa às cinco e meia da manhã. Ela chegou no serviço às oito. Sei lá, passou num lugar, alguma coisa assim. Quanto tempo você acha que essa marmita... Fora de refrigeração? Assim, ó. Sem refrigeração nenhuma. Quentinha ou até... Gelada. Gelada, mas ela ficou na mochila do cara esse tempo todo. É, nesse caso, ele tem que consumir o mais rápido possível. Quanto mais tempo ele demorar pra consumir, mais proliferação de bactérias. Então ficou duas horas fora. Ele tem que chegar no trabalho, a primeira coisa que ele tem que fazer é tirar a marmita e pôr na geladeira. Geladeira. Ou, né? Ou já esquentar e comer. É. Tem gente que tá costa às dez da manhã. É, depende do horário, né? Depende. Daí já vai e ó... Outra dica legal também, às vezes dá pra fazer os suquinhos congelados. Os suquinhos que é uma boa pra um lanche da manhã ou lanche da tarde. Então já congela os suquinhos, já coloca o suquinho congelado dentro e aí ele vai ajudar a manter isso gelado. Ou as garrafinhas de água mesmo, né? Congela e põe junto com... Tem também até aqueles gelinhos de gel, né? Isso. Que você pode jogar lá no congelador. Gente, isso é super baratinho. Forra a marmitinha e põe ela em cima. Perfeito. Agora, nesse intervalo, a gente vai trocar a bancada e vai mostrar as comidinhas. O que pode e o que não pode levar na marmita, né? Porque eu lembro que a minha avó insistiu em colocar ovo frito na minha marmita. Gente, não esqueço até hoje do ovo frito da marmita. Ficava ruim, ficava zoado. Ficava, ficava. Gente, ficava ruim. Tadinha da minha avó. Ela fazia com amor, mas... Não dava. Chegava meio dia. Sabe quando você abre a marmita e você fala, ai, não quero? Era assim. Eu já volto. Combinado? Beleza. Vamos falar de mais marmitinha, que é uma hora e dezenove minutos. E eu já estou com fome, dona Renê. Já estou com fome. Agora, você trouxe essas daqui com a comidinha já, porque você também é nutricionista. E você vai dar uma dica do que pode, do que não pode na marmita. Correto? Algumas opções, né? Certo. Então, a gente vai começar. Vamos começar por aqui? Então, vamos. Mostrar o selo, ó. Ela encontrou aqui aquilo que a gente falou. Importante pra você olhar aí no potinho quando você for comprar, ó. Não tóxico. Não contém... BPA. BPA. Essas são... Tá vendo? Legais. Tem, sim, o selinho aqui pra você comprar a marmita certa. Então, procure por esta marmita aqui, que é um plástico que não solta toxicidade na sua comida. Vamos lá. Vamos lá. Depende... Isso é legal você procurar um nutricionista e ver qual que é a sua função, né? Se você vai ficar no escritório, se você vai ter uma atividade física, etc e tal. Então, o que a gente tem que pensar? Como qualquer outra refeição. Uma porção de carboidrato, uma porção de proteína e vegetais. Então, aqui eu tenho algumas dicas que é bacana. Que cheiro bom. Aqui eu fiz um purê de cabotiá com manjericão. Adoro. Um... Brócolis. Brócolis. E um filé suíno com cebola e shoyu. Olha que delícia. Então, aqui eu tenho um carboidrato bem baixinho, bem bacana, vegetais e a carninha. Agora você vai falar, você vai falar, ah, não, gente, eu preciso comer arroz e feijão, eu vou matar a fome. Pô, você comer... Essa marmita aqui mata a fome, sim. Mata, mata. Mata, sim. É muito cultural, né? Tanto que eu nem trouxe o arroz e feijão, né? É, tô vendo. Essa aqui é uma ideia que, às vezes, eu sei que a gente chega cansado em casa, que a gente... E uma reclamação muito comum no consultório, é assim, eu não sei fazer vegetais, eu não consigo. Então, essa é uma ideia, ó. O que que tem aqui? Já tem o arroz integral, quinoa, cenoura, cebola roxa e brócolis. Então, aí eu tenho o carboidrato e já tenho os vegetais. Eu posso congelar. Pode. E aí, pra acompanhar, eu fiz um estrogonofezinho super light de frango e no molho de tomate, é natural, tem cebola, salsão, cenoura e tomate. Alimentos assim como o estrogonofe, que contém os laticínios, né? É, então... Tem que tomar um pouco mais de cuidado? Tem, tem que tomar cuidado. Aqui, ele não tem, aqui é só um molhinho de tomate, que ele ficou cremoso, mas o ideal é não abusar tanto, foi o que você falou, dos ovos, principalmente aqueles ovos que não estão bem cozidos, né? Que pode ter uma proliferação de salmonella. Credo. Os laticínios também estragam mais rápido, que nem eu moro em Catanduva e trabalho aqui. Então, assim, eu demoro 40 minutos pra chegar aqui. É 40 minutos que ele vai ficar fora da geladeira, então não tem problema. Tá. É rapidinho. Se você for ficar há bastante tempo, e as saladinhas. Olha a saladinha aqui, gente, como é gostoso, né? Quando a gente se alimenta direitinho, assim como você tá mostrando. Eu acho que tudo é um hábito, né? Esse é pros marombeiros, né? Opa! Esse é o famoso batata doce com frango. Olha o Rodrigo, o nosso coordenador, crossfiteiro, marombeiro. Pois então. Esse que você vai ter que deixar pra ele comer. Essa aqui, olha, sente o cheiro. Delícia. Batata doce com alho e hortelã e franguinho com cúrcuma e pimenta calabresa. E o somatinho cereja. Tem algum alimento que você fala assim, não coloque de jeito nenhum, além desses que você disse que proliferam mais, assim, um que não dá certo. Você fala, Mirá, não, não dá. Esquece. Ó, pra congelar não dá certo ovos nem batata inglesa. Certo. Não congelem, não... Massa também, né? Ou dá. Massa ainda dá pra congelar. Aí você tem que acertar o ponto, aí é uma questão muito mais da gastronomia, da sua criatividade na cozinha. Porque eu cozinho massa e depois ela fica esfarelenta, sabe? É, e tem o tempo de cozimento dela, né? Entendi. Mas, é... Cuidado, sempre temperos naturais, sempre voltar pro natural. Saladinhas sempre. Então, tenta colocar os vegetais o máximo que você pode. Vegetais é fonte de fibra, é fonte de nutrientes e a gente tá esquecendo disso, né? Hoje a nossa alimentação tá muito mais calórica, muito mais cheia de gordura, de açúcares, de industrializados, do que uma comidinha saudável. E é muito mais barato também. Muito mais. E uma pergunta de telespectador. Pode colocar no ar pra gente, ó. É a Jéssica de Aracatuba. Um beijo, Jéssica. Obrigada pela participação. Oi, Mira. Meu marido não gosta de esquentar as suas refeições no micro-ondas. Então, eu preparo tudo às seis da manhã e coloco em marmita térmica. Estraga a comida ficar sem refrigeração até o almoço. Ah, entendi. Ele não gosta de esquentar no micro-ondas, nem banho-maria, nada. Do jeito que ela põe na marmita ali, térmica... Aí, depende também do horário que ele vai comer, né? Tá. Mas, se ela faz às seis da manhã, vamos supor que ele almoça em meio-dia, vai? Que é o horário... É bastante tempo, né? É muito tempo. Mesmo se ela estiver numa térmica. Se ela estiver numa térmica bem acondicionadinha, dá pra aguentar numa boa. Vai ficar quente. Mas aí, ela tem que ferver bem esse alimento. Esse alimento tem que estar em alta temperatura, acima de 70 graus. Então, assim, ferve bem, aquece bem, pra matar o maior número possível de bactérias e continuar. Se eu não comia marmita de um dia, eu posso guardar pro outro? Depende como ela ficou. Na geladeira? Se ela ficou na tua mochila... Ah, na geladeira, ok. Tudo bem? Ok, sem problemas. Tá. 24 horas, bem fechadinha, bem geladinha, ok. O que é isso aqui? Essa é uma marmitinha pra TPM. Pra TPM? Certo. Banana é boa pra TPM? Banana, chocolate e amêndoas. Chocolate é bom pra TPM? Chocolate é bom pra TPM. Então, eu tô de TPM o mês inteiro. Esse chocolate é bom, experimente. Bem, 70%. É aquela questão assim, Renê, morro de vontade de comer doce. Então, coma um doce com uma frutinha, com uma castanha, coloque fibra. Um doce de excelente qualidade. Esse chocolate é 70%, orgânico, enfim. Maravilhoso, né? Muito bom. Deu aquele... Aquela vontade... Você que é nutricionista aqui, mas me fala. Deu aquela vontade de chocolate. Ao invés de, sei lá, comer uma barra de chocolate, inteira, recheada, sei lá o quê. Compre um chocolate de boa qualidade. E saboreia. É. Sabe quando eu era criança e não tinha muita coisa pra comer? A gente ia comer de pouquinho, pra durar mais. É. Né? Quem não passou por isso? Aí pega um pedacinho do chocolate e fica lá, mastiga ele, chupa ele, chupa ele. E até pra você sentir o sabor daquele alimento. Mas o que mais? Depois do programa você vai deixar essa pra mim, essa é pro Rodrigo. Quando você sente o sabor do alimento, você reconhece ele, né? E aí você precisa colocar menos açúcar, menos sal, menos aditivos. Então você tá sentindo aquele alimento de verdade. E a marmitinha está aí pra isso, né gente? Pra ajudar a gente a se alimentar melhor. Renê, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, meu. Prazer. Sucesso pra você e até a próxima, tá bom? Valeu. Ah, e eu quero agradecer também as lojas Diga aqui da Badibacite, que emprestou pra gente todas as marmitinhas aí, tá bom? Obrigada, valeu.